Dica de cozinha com Master Frios também, hoje sobre o comando dela, minha querida Thalita Lima. Vem cá comigo que eu quero. Você viu que eu já tava ali toda, toda animada falando dessa receita, né? É hoje. É hoje, meu Deus do céu, Thalita. Mas me diz, uma receita que acaba sendo aquela paixão, quando você vê lá na mesa, todo mundo é o primeiro que vai, né? E é muito afetiva essa receita pra mim, porque é receita da casa da avó, é receita do Ceará, lá tem muito esse arroz cremoso, feijão cremoso. Ó, e quem assina a nossa cozinha hoje, nossa querida Thalita, junto com Master Frios. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Mas tu não me falou. Meu Deus do céu, ó, eu fico pra morrer, eu fico te tendo mini infartos aqui. Respira, respira. Tomei hoje, meu remédio foi cedo, não se dá pra ir pra se ver. Bora aguentar. Bora. Bom, Master Frios, você sabe, né, gente? Master Frios é esse lugar onde você encontra tudo, como a Thalita mesmo falou, é aquela comida afetiva, né? Afetiva. Lá no Master Frios você encontra tudo que você quer fazer pra qualquer momento do seu dia, né, gente? Exatamente, porque ela tá presente no seu dia a dia com produtos de mercearia, frios, congelados, resfriados. Pois é, ó. Sefone, eu queria frango inteiro. Tem. Sefone, eu queria corte de frango. Tem também. Cortes especiais de carne. Tem. Carne bovina, suína, peixe, camarão, cordeiro. Gente, faltou até ar, porque tem tudo lá na Master Frios, viu? E é um lugar onde o atendimento é diferenciado e eu amo. Então, se você tem um mercado aí próximo na sua casa, com certeza ele compra na Master Frios, porque ele oferece e ele fornece os produtos de qualidade para os nossos consumidores aí. Então, a gente também tem uma grande novidade aí pra compartilhar com vocês, viu? Pra usar no seu dia a dia as melhores receitas junto com os produtos da Master Frios. Sefone, eu tenho um comércio aqui no meu bairro e eu queria revender os produtos da Master Frios. Eu posso? Deve. Fala com a gente pelo nosso telefone. 9-99-98-02-24. 9-99-98-02-24. Tá bom? A Master Frios tá presente no nosso dia a dia, fazendo receitas deliciosas, na vida dos nossos filhos. E hoje a gente vai fazer uma carne de sol. Olha, Estefone, essa carne de sol de onde é? Master Frios. Master Frios. Lembrando que lá tem um kit pronto, né? Não, e era isso que eu... Menina, você gosta, né? Eu, que eu já comprova isso. Gente, toda semana o pessoal me pergunta, Estefone, qual é o kit da semana que vai ter na Master Frios? Gente, confere o Instagram da Master Frios, que eles estão sempre divulgando o kit da semana. Então, são kits especiais, que tem cortes especiais, que às vezes eles colocam bebidas, entendeu? Mas tem carne, tem frango, tem peixe. Eles fazem uma mistura tão maravilhosa e com um custo-benefício que você não encontra em lugar nenhum. Só na Master Frios. Sempre. Não é? Mas vale muito a pena, viu, gente? Os kits, ó. Depois eu vou mostrar no Instagram pra vocês. E fala com a gente no WhatsApp e já pede o teu kit também. 9-99-98-02-24. 9-99-98-02-24. Vamos começar a fazer? Eu vou refogar alho e cebola. Aqui o alho eu tô usando desidratado, mas pode usar o de casa. Mas pode usar o de casa, né? Você colocou alho e cebola. Alho e cebola. Vamos dar uma refogada aqui. Até essa cebola dar uma clareada. Pronto. Gente, tempero é tudo de bom, né? E aqui tá o cheiro de cebola e alho, né? É verdade. Ó, Thalita, enquanto você organiza aqui as coisas, vem ver como é que tá aqui o nosso refogado. Aqui já refogou, né? Refogou. Esse alho que você botou é muito prático, né? Rapidinho, né? Rapidinho. Vou comprar também. Ô, Master Frio, separa o meu. Separa o meu que eu já vou querer, viu? Ó, aí aqui eu vou colocar o feijão. Certo. São 300 gramas. Na receita, aqui é a casa de vó, né? Na receita tem 300, mas aí você coloca... Aí tem 500. Porque todo mundo quer, né? Aquela que todo mundo quer. Aqui, ó. Vou refogar. O feijão cozido já normalmente... Isso, cozinhei o seguinte. Eu lavei ele, cozinhei na pressão por 10 minutinhos. 8 a 10 minutos. Muito rápido. E aí ele já fica prontinho. Você pode congelar e fazer a receita quando quiser. Pronto. Aqui eu já vou colocar a carne de sol também, tá? Gente, olha a carne de sol. Linda? Não, linda mesmo. Linda, linda, linda. Bem molinha na hora do corte também. Muito bom. Já tô com o meu almoço. Ih, não é por isso que eu trouxe? Ah, Maria, tu arrasou. Tá prontinho. Olha só, gente. Muito molinha. Você percebe que a carne de sol é saudável? Quando você corta... Olha aí, ó. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês que a Master Frios arrasa realmente na qualidade dos produtos, é porque ela arrasa na qualidade dos produtos. Queijo também. Tem queijos aí pra você em todos os estilos. Tá, Litinha? Então eu volto já já de novo, né? Ótimo, ótimo. Deixa eu dar um pulinho na minha cozinha. Talita, como que a carne fica desse jeito? Eu tenho uma super curiosidade. Porque aí ela vai ficando cada vez mais macia. Isso. A gente... Ela coloca a tampa aí em cima e deixa a água sair? Como é? Eu coloquei aí um pouquinho a tampa, né? Isso aqui é a umidade da própria carne. E ela vai saindo, vai secando, tá bom? E aí vai deixando mais macia esse tempo aqui de cozimento. Eu poderia também já deixar o fogo bem alto pra ela dar uma selada. Mas eu preferi deixar ela um pouco mais macia aí durante o cozimento. Sensacional, viu? Meu Deus do céu. Essa dica é ótima. Ei, eu volto bem aqui assim. Presta atenção. Minha gente, Lina. Lina, olha aqui, Ana. Gente do céu. E hoje quem tá aqui comigo, trouxe uma notícia maravilhosa. Doutora Adriana. Já já tá de volta com o nosso quadro Café com Leia. Você que é super fã dessa mulher. O povo é mais fã dela do que meu. Quando ela tá aqui, não liga, não é pra me assistir não. Liga pra assistir ela. Ela tem fã, gente. Araguaína, não é, doutora Adriana? Minha filha é o Brasil. Brasil, é como eu falo. Brasil, Piauí, planeta, terra, mundo, meu amor. Cadê? Olha só aqui. E Master Frius, hoje vocês arrasaram nessa carne aqui, viu? Arrasaram. Olha só. Olha essa carne. Não precisou dar aquela de salgada. Ela tá no ponto do sal. Não precisou, já tá no ponto. Gente, olha a maciez. Olha a maciez da carne. Minha gente, pede logo aí que a Master Frius deixa pra vocês, viu? Ó, aqui o feijão, o que você vai fazer? Vamos finalizar aqui com creme de leite, tá? Vamos colocar requeijão. Aham. Dá uma esquentada legal. Eita, creme de leite e requeijão. Aí vamos pra, ó, a mussarela. Aham. Tá? Ó, e essa mussarela aqui, ó, é exclusivo lá da Master Frius, tá? É aviação.